Olá galera do Agro, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para mais um Dicas do Consultor E um Dicas do Consultor é um pouco diferente, isso mesmo É um Dicas do Consultor on-board Estamos dentro de uma máquina, uma colhedora S790 da John Deere Uma máquina classe 9, que tem capacidade de 14 mil litros no sobranelheiro Ou seja, ela consegue transportar e ao mesmo tempo Comidou de 180 a 190 sacas de soja Nesse tubo aqui atrás, nesse caneleiro Então a gente está colhendo hoje, pessoal Nada mais, nada menos a maior plataforma de corte do mundo Construída por um brasileiro, isso mesmo A GTS do Brasil, do Silvio Strasser Construiu e desenvolveu essa riqueza aqui Essa plataforma gigante que eu vou filmar agora para vocês De mais de 19 metros de largura Ou seja, quase 20 metros de boca de colheita Ou seja, é uma máquina, é uma plataforma gigante Ela está aqui em uma das maiores máquinas do Brasil Hoje, de classe 9, é uma John Deere S790 Dentro do grupo Aurora em Cruz Alta Do Rio Grande do Sul, da família The Board Essa família cresce muito a cada ano Investindo em tecnologia, conhecimento e produção de sementes Essa máquina está colhendo agora 4 km por hora As regulagens e ajustes estão todos para a produção de sementes Ou seja, essa máquina está com rotação em torno de 400 RPM no seu rotor Está com o côncavo aberto em torno de 18 a 20 milímetros para não danificar a semente Então a colheita é feita em velocidade baixa 3,5 a 4 km por hora Até porque a boca da máquina é uma boca gigante Alimenta muita soja E nós queremos colher bem, sem quebrar Limpar bem a semente, processar e botar aqui O granelheiro para que a gente consiga colher da melhor forma E ter a menor perda possível Porque nosso foco é no cliente Nosso foco é entregar sementes de qualidade Então para quem acompanha o nosso trabalho Nas redes sociais Para quem acompanha um pouco o nosso trabalho no dia a dia Sabe que o grupo Aurora trabalha focado em produzir sementes Entregar a máxima qualidade Porque semente tem memória transgeracional Isso mesmo Nossos solos, nossas lavouras São construídas, são nutridas São manejadas Focando em produção de sementes de extrema qualidade Por isso a gente sempre trabalha a questão desse detalhe aqui na empresa Que é entregar o máximo de retorno possível Para o nosso cliente final E nós temos também, pessoal, um concurso Um concurso interno de produtividade chamado Tropa de Elite Tropa de Elite Agro Todo ano a empresa premia aquele cliente Que consegue a máxima produtividade de soja Porque nós entregamos sementes de excelente qualidade E nosso cliente pode buscar também resposta no campo Em performance e ganhar um prêmio Isso mesmo Uma viagem internacional Para cada casal que ganhar o concurso de soja E de milho a cada ano Então o Tropa de Elite Agro É um concurso interno da Aurora Para premiar aquele cliente que busca e trabalha Focado em tecnologia E adquire sementes de igualdade Sementes de valor Sementes de origem Ou seja, semente legalizada Então, pessoal, se você quer estar produzindo mais Se você quer estar entregando resposta no campo Se você quer estar aliado e alinhado Com os grandes produtores do Brasil Que entregam a produtividade com rentabilidade Compre semente legalizada Adquira semente no sementeiro Nós trabalhamos focado no quê? No resultado e no serviço Que você quer entregar no campo Tá bem, pessoal? Um forte abraço aí Fiquem todos com Deus Uma ótima corrida a todos aí E olha só a beleza aqui de plataforma Colhendo 62 pés de corte No grupo Aurora Tá bem? Um forte abraço aí Até a próxima Quem gostou, curte o vídeo aí Do nosso canal Este conteúdo é dirigido para agricultores e profissionais do setor agrícola E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto